Canal brega exclusivo O calor comendo solto, comendo solto, comendo solto agora Eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar pelada Tira tua roupa, depois tira tua braba O dança pelada, o dança pelada, o dança pelada Canal brega exclusivo Hoje ela tá muito louca, tá muito brazada Hoje ela tá muito louca, vai, tá muito brazada Tira tua roupa, depois tira tua braba Tira tua roupa, vai, carai, toma Dança no baile a noite inteira, eu já tô toda suada O calor comendo solto, comendo solto, comendo solto agora Eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar pelada Tira tua roupa, depois tira tua braba Tira tua roupa, depois tira tua braba Dança pelada, o dança pelada, o dança pelada